Para de se mexer tanto. Ela já era. Caralho, precisa querer me ver, mano. Tem um cara me vendo, tem um cara me procurando. Tem um cara... Vai com essa merda de motov, mano. Caralho! Saco! Ah, aquela mulher que tem um machado. Eu quero ser um machado, moça. Obrigado pelo machado, senhora. Tenha um bom dia. Sou imunda. Uhul! Não vira. Não vira. Se você virar, a mãe está dando. Se virar, a mãe está dando. Isso. Bom, rapaz. No chão. Sobrou os esquisitinhos lá, né? Ou não? Não, é. Limpei. Legal. Parabéns para mim. Chega desses bichos loucos. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Numa boa. Dar um papo com o Neil. E aí, Neil. Tudo bem? Que bom que você deixou bastante coisa pronta para mim. É o cara. Antes de falar com o Neil. Vamos fazer uns... Detectivo Castellanos. Sempre um prazer em ver você. Prazer ver você também, moça. Sua cara... Esquisita. Tá, eu posso pegar isso aqui dessa vez. Então eu vou... Liberar. E pegar esse último upgrade aqui. Ó. Chego loucão e mata o bicho. Legal. Furtivo é o que há nesse jogo aqui. Eu tô gostando pra caralho do sistema de furtivo. É bem Last of Us. E eu nunca joguei Last of Us. Mas eu vi a gameplay toda também. Ah... Ah... Porrada corpo a corpo. Acho que eu não vou fazer não. Tem nada que aumente meu poder de fogo. Coisa do tipo, né? Só a mira só. É... Bom... Eu peguei o... 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 Posição de tiro, né? Que diminui o... O recuo da arma, né? De jogar pra trás esses tiros de doze. Tava foda. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho mais de vida. Tá bom. É. Agora eu tenho o furtivo... Eu vou... Bala. Eu peguei outra... Outra foto, né? Vou pegar Tito. Outra foto. Outra foto, né? 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 Eu não posso responder, Sebastião. Mobius foi muito tempo antes de eu reunir a eles. Eu sei que você não acredita em coincidências. Mas talvez você vê um padrão, porque você quer que. Você sabe que algumas crimes... Acontece. Não há razão de fato. Só uma pessoa errada, no lugar errado, no lugar errado. Não. Eu não acredito nisso. É. A única memória que você tem do incêndio. É que quando você acha sua filha, ela queima junto contigo, então... Não há nenhuma prova que ela realmente morreu. É só um pesadelo. Veja quando o pesadelo revela alguma coisa de verdade. Talvez em jogos, né? Mas... Sei lá. Tudo bem. Eu vou com a cordose na mão. Eu gosto de ficar com a cordose na mão. Não era meu chapa. Você fez isso aqui, ok? Não sei se ok é a palavra correta, mas sim, eu consegui. Agora, me diga como chegar na sala de cidade. A União foi construída com um tipo de área de atrás. Então, os operadores de Mobius poderiam observar os sujeitos de testes em segredo. Muitas dessas passagens ainda estão intactas para passar as fissuras na União. Mas as partes da cidade estão flutando no ar. Como são as túneis? As passagens, não as túneis. Quando você vai para e fora, você está basicamente mudando. Nós chamamos de Mero. Existe em uma área separada do que você vê. Isso não faz sentido. Na verdade, para você, isso não tem que fazer sentido. Só tem que funcionar. Mas é uma maça lá embaixo. Se você pegar o caminho errado, você pode acabar com o outro lado da cidade. Onde está esse Mero que me leva para a cidade? E quem vem com esses nomes ridículas? Eu vou marcar a localidade do port. É na casa da Norte. Parece um computador regular, mas não é. Eu vou dar o password que você precisa para activar. Quando você está dentro, seguindo o marco para o Exit B2. Isso deve levar você direto para a cidade. Você poderia me dizer isso em meu comunicador, sabe? Talvez assim. Mas eu não poderia dar você isso. Os passagens ainda estão intactos, mas o colapso da União causou problemas de infraestrutura. O meu comunicador diz que o gás está bloqueando o caminho para o Exit B2. Você nunca vai fazer isso vivo sem isso. Os gás mortos de gás, não é? Obrigado por salvar o pior para o último, O'Neill. Based on what we've seen so far, I doubt that it's the worst you'll encounter. You're not helping. Anything else you need to know before you go? É, eu já peguei um desses computadores, né? Ah, você perguntou ou se eu ia querer saber de mais alguma coisa e... A propósito... Eu sei que esse sinal vem do cara que eu mencionou. Meu comunicador ficou louco quando você tentou chamar antes. Algo estava interferindo com isso. A frequência que eu nunca vi antes. E ele vem do warehouse que você estava em. E logo antes que você chamou, o sinal desapareceu. E então, BAM! Foi em Cidade. Quando você disse que esse cara era poderoso e que você perdeu ele... Bem, foi para a razão que ele era o sinal. O que tipo de poderes estamos falando aqui? Ele sumou algumas dessas coisas. Tipo, ele estava controlando elas. E então ele simplesmente... Teleportou-se. Me lembra da última vez que eu estava em STEM. Mas todo mundo na União foi testado antes de que eles foram colocados em STEM. Não há jeito de deixar um psico aqui. Bem, eu estou aqui. Eles não me testaram. Mas você não é um psicopata. Certo? Será? Por que você acha que ele escolhe para acampar na sala de cidade? Provavelmente tem algo a ver com o emítero estabilizado que nós colocamos lá. Caramba. O que é um emítero estabilizado? É uma máquina que temporariamente estabiliza uma área de STEM se começa a romper. Não é quase tão poderoso ou efetivo como um corpo. Então, nós apenas usamos ele para emergências. Parece que não funciona. Sim. Nós enviamos a Harrison e uma equipe de segurança para colocar quando chegamos. Espero que eles estão bem. Então, provavelmente não. Talvez você possa vir comigo. Se eu posso encontrar a Lily, nós podemos sair daqui juntos. Sem dúvida. Eu não deixo uma sala segura. Se é para sair da União completamente ou alguém me fornece. E quem do diabo é essa Lily que você sempre menciona? Lily é minha filha. Ela é a Coração. Não é por que você esteja tão determinado em encontrar ela. Eu realmente poderia usar a sua ajuda. Eu vou te ajudar daqui quando eu posso, mas eu não vou sair daqui. Ela é apenas uma garota. Eu sei, mas apelar a minha natureza não é uma boa maneira de me convencer de algo. Desculpa. Eu não estou construindo assim. Sim, eu já percebi. É. Ele não quer sair. Não só porque ele não é um cuzão. É porque ele é um cara esperto, né? Tipo, ele não está sendo completamente inútil esse cara. Tanto que eu bonito o quanto ele falou, cara. Tipo, ele não é pago para isso. Tipo, haha. Ele é um técnico, cara. Ele não é um soldado, mano. Então carregar esse cara comigo ia ser um grande problema, velho. Então é melhor deixar ele aí. Vai que ele faz umas paradas legais para mim, né? Ele arrumou uma máscara para nós. Wow, wow, wow. Tem um bichão louco ali em cima, ó. Tá, eu vou pegar um caminho diferente. Eu estou ouvindo alguém, velho. Não está perto. Mas eu consigo. Opa. Ah, fora. Sai de baixo da moita sua imunda. Dá gel. Passa a mão na bundinha. Pega o gel. Vambora. Uh. Tô tenso. Não estava tenso desse jeito, da última vez que eu joguei. Porque respawnou os bichos tudo, né mano? Então você pode esperar qualquer coisa, véi. Fora o fato dos bichos saírem debaixo da moita, né mano. Ah, pronto. E você? Vaza? Ia lá, ficou tudo os... Ela não teleporta não, né? Não, ó. Nunca vi essa grade, véi. Por favor, não teleporte. Ah, porcaria de estamina. Acho que a próxima coisa que eu vou aumentar vai ser a estamina, mano. Ah, quando é ela? Ficou desse jeito, mas tipo, vai sair desse jeito quando? Ah, voltou ao normal. Ah, eu to tenso. Tem um cara ali. Vou matar ele. Hã? Caralho, ele me viu atrás da cerca? Filho da puta. Ah, merda. Ele tinha um... Ela tinha um Molotov. Ah, merda, merda. Esqueci de apertar espaço, mano. Ah, bom. Nem dei chance dela gritar. É, eu to ouvindo um rosnado, véi. Cadê ele? Fora que esse bichinho... Caralho, ele tá se aproximando, eu não consigo ver ele, véi. Ele tá dentro da moita, véi. Só pode. É, ele tá dentro da moita, ó o bracinho dele ali, ó. Eu não consigo ser furtivo contra ele. O que é isso que eu vi? Caralho, ele tá dentro da moita, esse filho da puta, véi. Ah, eles voltaram, eles voltaram. Tá. Ah. Ah. Ahas, eu não consigo ir, mas... Ah. 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 Ai ai! Nossa, quanta bala desperdiçada, podia pelo menos ter pego um no furtivo e eu não peguei. Ah, eles troparam pólvora. Que merda, hein? Nossa, tipo, eu tive que matar todos na bala de 12, velho. Que bosta! Ai, que merda. Eu devia ter pego uma posição melhor, velho. Não foi uma posição muito boa que eu fiz, não. Tá, no final era só isso, né? Ela aparece de novo? Bom, é melhor eu nem investigar muito. Ai ai, foi burrice que eu fiz, foi. Eu sei que foi. Tá, deixa eu ir logo pro objetivo. Final de rádio, acho que não tem mais, né? Ah, outra. Tá, esse bicho aqui é pra matar na sniper, velho. Já percebi. Não. Olha, olha, olha a balinha, olha a balinha. Calma, calma, deixa ela parar de se ir. Ficar se mexendo tanto. Pronto. Não tem ninguém aqui, né? Vai lá, ela se mexe muito, mano. Pronto. Vai levantar? Tem um machado, tá? Esperto aí na tua. Nossa, não tinha esse monte de zumbi aqui antes, velho. Ah, não gostei. Tá. Pega a porcaria do... Aqui. Ah, não tenho, né? Não, é... Ah, eu não tenho. Não, eu tenho um. Ah, eu já tinha aberto, foi essa porta aqui, mano. Ah, idiota. Ah, eu posso pegar de volta? Hehe, tá bom. Por que eu tô dando agachado? Era aqui mesmo que eu tenho que ir? Ah. Bom, eu já entrei aqui antes. Que isso? Boa socata. Abre aí. Ah, era esse computador aqui. É, eu não tinha mexido nesse computador. Eu não sei o que está acontecendo. Kidman. Você me ouve? Certo e claro. O que você tem para mim? A boa notícia é que eu encontrei O'Neal. E ele conseguiu me encontrar para me encontrar Lily. Isso é ótimo. A boa notícia é que a União está literalmente se caindo por mim. E é geralmente por corpos e monstros. Ah, e aquele psico que eu te contei? O que com os poderes que ele não deveria ter? Ele tem Lily. Eu estou prontos para ir para o Marrow, que você negou para me falar sobre. Para ir para ele. Eu desculpe que não tivemos tempo para o briefing antes de te enviar. Mas não pensamos que seria tão ruim. É tão ruim como Beacon aqui. Não, é pior. Minha filha não estava em Beacon. Ok, calma. Talvez eu posso te ajudar. Você pode me dar alguma informação sobre essa pessoa? Mano. Devemos 5'10". Pelo branco. Ele se achou como um tipo de artista. É, ele tem uma franjinha. Usar terno. Bota as pessoas na facada. Quem foi que fez esse café, eu me pergunto. Que delícia de café Pelé. Tá. É. Pagar 12. Pistola. Eu podia dar uns tiros de 12 e se o zumbi sobreviver, matar ele na pistola. Ah é, esse computador precisava de um password né. Ah não, a luz. Eu nem olhei o que tinha atrás de mim. Mano, eu estou vendo o capeta sair de dentro dessa escuridão aí. Eu quero ver. Oba. Pistola. Bala. Bala de 12. Ninguém quer me dar né. Nada no meu armário. Eu estou tenso. Eu estou tenso. Sabe o que eu estava pensando? Tipo, eu gastei tudo no furtivo, mas... Você não vai usar furtivo contra boss né. Então... Tipo... Eu... Vai você eu não posso pegar não? Pra fazer uns... Nossa, olha aquele corpo ali velho. Que isso aqui? Haha, legal. Haha. Quero mais. Haha. Ai ai. Que isso, que isso, que isso? Que isso? É só... É só... Não é gás venenoso não né. Não saiu nada. Tá. Legal. Vai meu chapa. Parece que as coisas não vão tão bem aqui também. Por que iria? Isso acontece merda nesse lugar. Isso tem um mapa? Ah, tem um mapa aqui. Tá. É da outra vez que ele entrou em um lugar como esse. É... Eu não tinha chicado se tinha mapa ou não. Agacha rapaz. Sua luz está acesa? Não né? É. Eu mantei ela apagada. Nada aqui. Tá bom. Eu estou... Bem cauteloso. Parece que eu estou jogando Metal Gear velho. Só que não né. Só o mapa da cidade toda. Você tem que pegar esse pedaço e colocar aqui ó. Pegar esse pedaço ali ó. Colocar daquele lado ali. Tá tudo errado esse mapa aí. Ahn... Ah meu Deus. Os servidores. Os bichos vão estar aqui. Vai. Ah. Já tem um vagabundo morto ali ó. Isso. É. Ligou o servidor é? Quem foi que ligou? Não pula de mim não Joe. Essa era a leitura que eu tinha pego? Ah. Por que eu estou dando agachada? Não tem ninguém aqui. Hein? Ahn? Tem bicho do outro lado aqui. Caralho. 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 Caralho mano. De que lado que está? Caralho. 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 Aonde? Hã? Essa luz mano. Será que eles vêm da ventilação mano? Oh, parece um bagulho, é a câmera? Acho que não né? Oh! Uh! Tá, deixa eu seguir isso aqui. Eu to tenso. Tem uns bichos deitados ali. Nossa! Nossa, o que foi isso cara? Ah, ótimo! Você encosta na caixa e acontece algum barulho. Eu tenho uma dose sem usar ela mais ou menos, tá? Vai puxar o corpo? Não? Fiz o que? Só uma sacola. Tá bom. Oi, tudo bem? Você não vai levantar não né? Tem outra leitura. Duas leituras. É. Tá, tá tracado aqui. Agora quem tava me ouvindo naquela parte lá? Tá. Tem um corpo aqui. Bom. Acredito que eu vou realizar algum evento por aqui e aquele corpo vai levantar, né? Tá. Tá bom. Tem um zumbi fazendo a festa ali. Ah! Ah, bagulho chato de fazer, véi. Oh! Oh, perfeito. Emergency lockdown deactivated. Please wait for system reboot of each annex. Stand by. Recreation area. Emergency lockdown disengaged. Please wait while system reboots. Ah! Caralho! Cadê? 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 Ah! Sai! Como você desceu aqui? Caralho! Não! 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 Vem! Nossa! São tantos assim! Tem! Entendi! Opa! 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 Tem! De lá! Cadê? Não! Não! Ah! De onde esse cara saiu? Calma aí, calma aí, calma aí gente, calma aí gente. Nossa, olha o lado que ele corre. Ah, sortei essa mulher velho. Tira! Ah, meu deus. Ah, meu deus. Nossa, legal que ela caga pro meu tio de doze. Qual foi? Qual foi? Ah, nossa, três tio de doze pra matar essa nojenta. Merda! Nossa, foi todas as minhas balas de doze embora. Eu tinha um machado, né? Podia ter usado um machado nela. Eu podia ter investigado todas as portas antes. O Apito trouxe um monte de zumbi pra cá. O que é essa porta aqui? Não tem como abrir ela não? Que merda, hein? Que merda, hein? Vai levantar, Joe? Você vai levantar, eu tô ligado. Legal. Levanta aí. Vou levantar. Vou levantar não. Hum? Não, né? Tá. Fica na toa aí. Tá, agora eu tenho nove balas de doze. Eu acho que bala de sniper você não vai achar com facilidade assim, não, né? Tá. Outra leitura. Tá. É, levanta. Não vou conseguir levantar, esse aqui nunca. Não vou conseguir levantar. 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 Jesus, o sonho! Quebrou. Ah, que nojo! Pronto. Cara, a última vez que eu fiz interagir com alguma coisa, veio um monte de zumbi, eu vou limpar a área. Ah, que dojo. É um rio de cocô, mano. Eu tenho que ir por baixo? Ah, tá, vou baixar a ponte, tá, entendi. É um rio de diarreia, mano. Nossa. Tá, não abaixo a ponte, não. Ah. Nossa, eu acabei de comer uns cookies, velho. Ah, que dojo. Vai ser um zumbi cocôzento de volta dessa merda, velho, nossa. Ah, que dojo, eu não vou precisar desse dao. Eu tenho uma chate ganha, tá? Não gostei. E aí, meu rapaz. Parece que sem cabeça você não vai precisar dessas balas de 12, né? É, não vai abrir, não. Bom. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Ai, caralho. Você nos botou errado tudo? Ai, meu Deus do céu. Merda. Vambora daqui, antes que alguém puxe meu pé. Ah, que nojinho. Que nojinho. Maris de diarreia. Por essa porcaria. Tá, é. Sabe o que eu fiz? Vou abrir um atalho para os zumbis que vão vir e correr atrás de mim. Daqui a pouco. Foi isso que eu fiz. Tá, é. Valeu a pena. Nossa. Prerigo. Ah. Legal. Visão. Visão para a primeira pessoa? Legal. Nossa, como você é baixinha. Fodeu. Então aqui, já sabe, né? Um tiro, uma... Um tiro, uma morte. Uma morte. Uma morte não, né? Milhares de mortes. Apesar que... Não, filho da puta. Solta. Vem. Solta! Ótimo. Ótimo. Nossa, esse bagulho é muito útil, mano. É. Vamos no rio de cocô para pegar o potão, que eu preciso. Aaaaah, eu não preciso da merda. Que nojo. Ah, você soltou a geleia? É. Vou pegar a geleia. O que tem aqui atrás? Agora eu não sei, deixa eu checar aquele buraco lá. Ah, mano. Ah, não é nada não. Nem nada, né? Tá. Ixi, mano. Caralho, mano. O jogo... É um daqueles bichos esquisitão, acho? De cabeça? Acho que é, né? É ele mesmo. Cadê? Ah, tá vindo pra cá. Pô, eu posso meter um furtivo e fugir, né? Cadê ela? Caralho! Como é que ela foi embora tão rápido? Ah, meu Deus, ela tá vindo. Caralho! Tá, acho que é aqui que ela para, né? Ela dá a volta. Ai, pô, deu. Merda! Ela só grita? Ela só grita? Só que o grito dela come sua estamina, já que ela tá sozinha então não é problema. Eu fiquei duas horas olhando pra ela. Ela ainda tá agitada. Tá, eu fiz um furtivo nela. Não! Sem problemas, sem problemas. Só fugir. Ai, caralho. Quantos furtivos eu tenho que dar nela pra ela morrer? Vai, 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 vai. Caralho, mano! Nossa! Nossa! Se ela te pegar uma só, mano! Caralho, eu apertei E, apertei R, mas eu apertei o F, mano. Que burro! Nossa! Ela esgormita na sua cara, velho! Ela te mata com esgormito! Que burro! Ah! istapsel Isso! Caralho, dois furtivos. Morreu? Morreu. É, dois furtivos pra matar ela. Beleza. É mano, eu jogo em primeira pessoa, fica tenso esse babuio. Também, fusível. Essas caixas não quebram. Uh, cara! TT mano, muito tenso vei. Só imunda. O que tem pra cá? Ah, filha da puta! Caralho! Uma chave. Ah, pronto, já conseguiu me assustar. Filha da mãe. Ah! Pensei que aquela coisa tava viva. Pelo menos se mexi. Caralho! Você viu só rato? Caralho mano, tomei um puta susto vei. Ah, deixa eu sair daqui. Como é que a porta fechou? Caralho, você conseguiu fechar essa porta sem fazer nenhum barulhinho? Caralho! Tchau! Obrigado.